Estás a ficar grandinho Que giro, olha bem para mim Às vezes já são chifrinho Que giro é mesmo assim Sou o Ruka Ruka Sou o Ruka Sou eu Vamos à história, meninos Ora bem, o que será que o Ruka fez hoje? A história de hoje chama-se O Ruka é um palhaço Sabes uma coisa, Rosita? Vamos a um desfile Desfile, desfile Vamos ver cavalos, tambos e palhaços Adoro palhaços Não, palhaços não Ei, Rosita Ei, vamos ao desfile Bum, 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 bum Oh Ruka, eu não tenho a certeza O que é que se passa, mamã? Bem, não sei se é boa ideia ir ao desfile Porquê, mamã? Eu quero ir ao desfile Vai haver palhaços e tu sabes que a Rosita tem muito medo de palhaços Não tem nada, já não tem Eu quero ir O Ruka sentia-se muito infeliz e zangado Não era justo Porquê é que não podemos ir? Sobre que a Rosita é um bebê pateta Mas lembra-te que tu também tinhas medo dos palhaços quando eras pequenino como ela Ora bem, o que vamos fazer? Então o Ruka teve uma ideia Vês, Rosita? Não mete medo Rosita, é apenas uma boneca Já sei, mamã E eu tapo-lhe os olhos quando passarem os palhaços Anda, vamos ao teu quarto Para quê? Eu tenho uma ideia Talvez possamos ir ao desfile Mas preciso da tua ajuda O Ruka não podia imaginar qual era a ideia da mãe Ora vejamos Isto serve Vamos mostrar à Rosita que não há que ter medo dos palhaços Porque eles não passam de pessoas que usam roupas de palhaço Está bem Olha, Rosita Cucu Cucu Olha, cabelo Ufa Au, 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 au Ufa, ufa Vês, Rosita? Os palhaços são engraçados Não, Rosita Assim Vês? Gato tolo Olha, Rosita És um palhaço Então a Rosita deixou de ter medo dos palhaços Rosita Olha Muito bem, meninos Acho que já podemos ir ao desfile Sim Vais ficar muito gira Os dois palhacinhos estão prontos? Sim Vamos Rusos Porque a Rosita